Música 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 Maafkanlah kami Dalam generasi ini Mereka Mereka Música 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 Apa ada Kita Link Memang Ada Duskali dalam Kame Apa ada Kita Link Memang Música Amigen Vagam em O dano assim E nem Mãe Mãe A mim toda a pasta E o dano O dano O dano O dano O dano utive O dano O dano Ano O dano I A CIDADE NO BRASIL